Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a minha amiga Manu Oiê! E a gente veio gravar um desafio muito legal Que é o desafio do balão Eu fui desafiada pela minha amiga Luna Que também é do Tube Mania E o canal dela vai estar linkado aqui na descrição E fica até o final pra saber quem eu vou desafiar O primeiro desafio Todos fazem iguais Se você for ver no canal da Luna, ela fez também Que é encher uma bexiga até ela estourar E quem estourar ela na boca Primeiro ganha Pois é, eu tô com medo E o outro, a gente que escolheu Então fica até o final do vídeo pra saber qual que a gente escolheu Que é um desafio no primeiro Então vamos começar Tá, a gente vai começar e eu tô com medo Então tem que escolher o primeiro ganho Peraí, não dá um Ai que medo, eu tava com mais medo do meu estourado aqui Eu tô feliz por não ter estourado na minha cara Mas ó, ficou bem Olha gente, que lindo Não doeu? Não, não doeu Na verdade foi Eu fiquei com o olho fechado o tempo todo Então, né? Tá, agora vamos pro segundo desafio Tá, a gente vai fazer já que eu vou pra ver com o começo É melhor de três ou não? Não É pedra, papel, tesoura, tá bom Pedra, papel, tesoura Ah, droga Eu faço a pergunta Qual minha matéria preferida na escola? É português É ciência? Matemática Ah, matemática? Eu falei que eu fico confundida quando eu não tenho um papel É, deixa eu solteir É, você vai solteir Nossa, já vou me molhar agora Deixa o meu celular aqui Três Balão três E eu vou estourar na cara dela É de água É esse? É que tem balão de água e tem balão sem água É o menor, pelo menos Tá pingando, amiga Tá, mas eu preciso de um alfinete Um alfinete não Palito Tá, mas eu preciso de um alfinete Não vai queimar na minha mão Caiu em mim Tá, e molhou o papel, então, hein Tá O que eu quero ser quando crescer? Ai, eu não sei Eu não sei O que eu quero ser quando crescer? Jesus Jesus Tá, peraí, deixa eu pensar Você quer ser Estilista Só que não É, não O que? Tem que olhar É que eu não fui, pelo menos se não for de água Eu fico feliz Estão pegando isso aqui Tá, então, aqui É o número 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 não abre Número G Seis É seis Se é um seis É um seis É de água De onde eu tô Vai ali Vai ali Não, eu tô chorando já Cuidado com o meu ouvido Não, vai mais de cima Vai Tem mais Não, essa eu não sei Tem mais sobrenomes por parte de mãe ou de pai? De pai Agora vai o Manuel Tá, então, né Eu não sei porque eu desliguei meu celular Qual é o nome do meu primeiro cachorro? O seu primeiro cachorro foi o Fusca? Foi o Fusca Foi Qual minha maior aflição? Aflição? Eu não sei uma palavra É essa? Com agonha Ela sabe Eu não sei Se ela não lembrar é porque ela não lembra Mas ela sabe Eu não lembro Vou chutar qualquer coisa Você achuta? Chuta Sangue Errou Fica grudenta Ai Tá, deixa eu sortear Número 4 4 Qual foi você? Ai, que bom Mas já Amiga Por que no meu cabelo eu senti? Eu senti Qual a minha comida preferida? Duas coisas Eu acho que ela já fez Se tinha um hambúrguer Eu não sei Vai, sushi Ah, acertou Eu prefiro doce ou salgado? Salgado Três Três? Três já foi Nossa Você tá no seu cérebro Não Por favor, não encontro Ai, na mão Qual é o animal Que eles usaram na brincadeira Da festa de olhina? O que? Ah, um porco da índia lá Não, não era o porco da índia Era o porquinho da índia Era o hamster Aqui lá Era o hamster Era o hamster Era o hamster Eu lembro que a tua prima disse Ai, coelhos são amigos de porcos da índia Então gente, eu pensei em uma pergunta Mas ela também pensou não Agora, se ela errar a pergunta Que eu acho que ela não vai errar E ela pegar um balão de água Ela perde Então eu vou fazer a pergunta Qual o tipo de coisa que eu mais tenho aflição Não é aflição É que eu tenho mais medo Mais medo? Mais medo E aí esses dias quando a gente foi fazer uma coisa parecida Que falaram Ai, meu Deus, que medrosa Um negócio assim Eu tenho medo É onda Onda grande Eu tenho pavor, gente Eu vejo aqueles vídeos no Instagram Daquelas ondas de 3 mil anos de altura Eu fico tipo Mas tipo, mano, que a gente foi hoje Hoje a gente foi numa um dia Me chorou que ela E eu tava me cagando já dela Ai, que medrosa Tipo, tinha um ano também na casa Tá, agora eu vou te dar Ai, peraí Ai, peraí que tá tudo grudado Meu Deus, você tá colado Que caiu água Ó, então deu, pronto, acabou É o cinto Ah, não Eu posso depois fazer a minha... Perdeu Posso fazer a minha pergunta agora? Mas não vai valer Então, gente Eu tinha esquecido de falar Mas se inscreva no canal da Mariana Almeida Que é quem eu tô desafiando Ela também é um canal do Tube Manhã E o link do canal dela estará aqui na descrição Então fiquem ligadinhos lá Porque logo ela vai postar o desafio E eu quero ver, hein Então, gente Esse foi o vídeo Se gostou, clica em gostei Se inscreva no canal Um beijão E tchau E tchau E aí Obrigado.